Gente, hoje eu vim comentar que eu criei um canal novo, que é o que eu tô... É o canal que eu tô postando no vídeo esse, que se chama Thiago Ferreira Games. Por favor, deixa muito like, apesar do outro canal que é Thiago Ferreira, vai lá, se inscreve no canal também. Por favor, gente, me dá uma chance, se inscreva muito, tô parecendo os Lucas. Por favor, me dá uma chance, se inscreva no canal, porque tem muito vídeo foda por aí. Tá, gente, sério, por favor, me deixa muito gostei, pelo menos, por favor. Então, isso é o vídeo. Tchau. Ai, Jesus. Tchau.